Olá meus amigos, tudo ok? Que falo Akira, hoje eu trago pra vocês... Pokémon Fire Head, isso mesmo! Ai Akira, é a série de... 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 de Mistérios, é? Voltou com a série Mistérios? Não, vou fazer só um detonado de Pokémon Fire Head, tá? Desculpe, mas é detonado, tá? Ainda tô tentando achar alguns Mistérios, mas acho que acabou os Mistérios, hein? Acho que eu vou pra outro... outro jogo, é com seu, tela! Ah tá! Ah tá! Ah tá dá! Aí pronto, se iniciar, essa delícia! Ai! Tá, os vados... Tá, caguei, caguei, caguei! Tá, caguei pra vocês também, acelera, aí ó, ó, o professor caralho! Olá! Prazer em conhecê-los! Bem-vindo ao Mundo Pokémon! Meu nome é professor caralho! Mas todos me chamam de Professor Pokémon! Esse mundo é habitado por criaturas chamadas de Pokémon! Algumas pessoas nos tratam como mascotes, outras usam em batalhas! Quanto a mim, eu estudo os Pokémons! Ai, meu ouvido tá... Ai, meu ouvido! Ah, ainda dou mau contato no fone! Aí! Mas primeiro, fale-me sobre você! Hum, o que que eu sou, hein? Agora diga-me, você é um garoto ou uma garota? Eu... Ai, ó... Ai! Eu não sei direito! Eu acho que eu sou uma garota! Ai! Começaremos com o nome! Vamos ver! O nome vai ser... Ah! Ah! O que você acha que vai ser meu nome, hein? Ah, o que você acha que vai ser meu nome? Totosa! Totosa! Meu nome é Totosa! Ah, certo! O nome é Totosa! Isso mesmo! Isso mesmo! Olha a cara de Totosa! É, não é muito Totosa! Ai, meu ouvido! Tá dando mau contato no fone! Eu tô ficando bravo! Abaixa um pouquinho aqui! Aí, pronto! Meu nome é Totosa, cara! Eu sou muito Totosa, entende? Esse é meu neto! Ele tem sido seu rival, desde que era um bebê! Você é qual o nome dele? Eu não sei! O nome do rival vai ser... Ah, sei lá! Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou pro rival, meu! Você achou que eu ia zoar, né? Você achou que eu ia zoar, mas eu não vou usar, não! Tá, o nome dele vai ser Rival! Ele é Rival? Sim! Claro que ele é Rival! Ó, sim! Agora ele veio, o nome dele é Rival! O nome dele é Rival! Totosa! Sua própria lenda, Pokémon! Se a presa começar! Obrigado! O mundo, os sonhos e aventuras não aguarda! Vamos lá! Tá bom! Pode ser! Tá, vamos pegar aqui o... Tirar item! O Potion! Tchau! Tchau! em viajar, hum, vi isso na TV, ó sim, professor caralho, você tá procurando por você, eu sei que o professor caralho tá me procurando, porque é igual de uns caralhos, mas eu sou uma menina, eu não tenho caralho, eu tenho, eu tenho chaninha, ó, certo, ó, veja, veja, tá bom, tô vendo, e aquele treinador, tá, caguei pra você, vamos acelerar um pouquinho o tempo aqui, aí, mouse, sai da frente, mouse, ninguém chamou, tá, 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 essas músicas são muito boas, na moral, não é seguro, oh, não é seguro, pokémon selvagem vivem, aí, você precisa de um pokémon para se proteger, já sei, venha comigo, tá bom, tô indo pro seu caralho, aí, pronto, aí, rival, vou, vou, estou forte de esperar, ai, me desculpe, gente, isso aqui é muito nostálgico, ah, rival, deixa eu ir pensar, ah, sim, eu disse pra você vir, espere, tá aqui, tá, pausa, não tem esses pokémons aqui, ah, os pokémons estão dentro das pokebolas, quando eu era jovem, o treinador caguei pra você também, ó, tá bom, eu quero pegar uma pouca, ah, eu vou, né, justo, e eu, calma, depois é a sua vez, tá bom, vamos ver, temos aqui um, um bubasalto, aqui é um bubasalto, não, depois eu vejo, vamos ver, aí, merda, merda, sai, 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 aí, aqui nós temos o squidly, não, squidly não, é o sequestler, 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 aqui é o sequestler, não, também não, olha aqui o char charvoso, char malandro, char malandro, char malandro, tá tudo errado aqui, não, vamos ver, temos duas opções, char malandro, sequestler e o bubasalto, oh, pegar o bubasalto, né, é, sim, vou pegar o bubasalto, esse pokémon é realmente forte, o total recebeu um bubasalto, você quer pôr um apelido nesse bubasalto? É óbvio! Buba... Não vai dar pra botar bubasalto com dois S, tá, eu sei que a salta é com dois S, mas tem que ser com um só, bubasalto, é pra ficar certinho, né, até porque bubasal, bubasal, que tá escrito ali, ó, com um S só, então vamos ver que combinar, bubasalto, tô, ae, bubasalto, meu irmão, bubasalto, ó, o outro ali, viadinho, agora é minha vez, viado, pelo Ghost Remender, Chimander, 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 Bromassar, Bromassar, Nossa, que música boa, na moral, vamos pra música, venha, vou usá-lo, ae, você vai usar o que em mim, hein, eu sou uma que eu tenho 10 anos, tá, eu tenho 10 anos, safado, eu tenho 10 anos, mas tem uns peitinho grande, olha ali, olha, eu tenho 10 anos, tem peitão, envia Chimander, tá, eu vou, Chimander, vai, bubasalto, tá bom, caguei, 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 eu tô acelerando aqui pra vocês, né, eu tô acelerando pra não, ai, sai, sai, por favor, eu quero tanto jogar, TECO, tomei, seu bosta, filho do inimigo, caguei, usou Scrape, não, TECO, não, TECO, não, TECO, não, Ah, Chimander perdeu, o Bassalto ganhou, hum, ganhou 69 de experiência, ai, que delícia, Bassalto pô, level 6, ai, que legal, né, jogador derrota, rival, 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 o que, inacreditável, escolhi o Pokémon errado, escolheu nada, você tá com o Chimander, vai merda, ao vencer, tá tudo junto ali, ó, que errado, hum, excelente, se você ganhar, você ganha dinheiro, tá bom, entendi, entendi pro senhor, cara, você acha que eu nunca joguei esse jogo, não, hein, vamos ver, temos aqui o Bassalto, Assumário, Bassalto, pego na Palette Town, no level 5, tá, temos o Bassalto aqui, tá bom, vou acelerar um pouquinho aqui, né, o, com o espaço, porque andar assim é chato, né, é muito chato andar assim, então vou dar uma aceleradinha, né, tipo agora, não sei lá, dá muito lag, ah, não, ah, um rata tráfico, rata tráfico selvagem apareceu, não, Bassalto, usou Taekw, toma isso, seu lixo, não, rata tráfico usou, usou alguma coisa em mim, toma isso, seu lixo, seu bosta, isso é um bostinha, minha mãe, olha, 16, ué, ué, que é aquilo, não, sai, por favor, queria ver o que era aquilo, vocês viram uma graminha mexendo ali, eu vi aquela graminha mexendo, vamos lá, mata essa desgraça, mas rata tráfico, rata tráfico, rata tráfico quer matar, quer ressaltar a gente, mas vocês esqueceram que eu sou o Bubassalto, eu sou muito mais forte que você, seu rata tráfico, level 7, não, leva a cena do Bubassalto, aprende Lichid, nossa, Pokémon, que legal, vamos ver o que é, ah, sério, na moral, cara, você vê que eu perdi meu tempo por causa de um cartepi, level 4, na moral, toma isso, vai, toma isso, seu bosta, tipo, grama, ele é fraco quanto, tipo, inseto, é, eu não tô lembrado não, nossa, eu acho que é, eu tô ferrado, não sei, eu não tô lembrado não, tá bom, então, não, seu bosta, eu acho que é sim, ai, se for, eu tô ferrado, mas, não, para de bater em mim, desgraça, toma isso, não se pegue com a sua, com a sua força, não tá, ganhei, trezentos, trezentos, experiente, trezentos, ah, não, na moral, na moral, na moralzinha, ah, um pediota, pedi gay, pedi gay, pedi, 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 Perdi onde tava na música Tá bom, entendi, eu entendi Pessoal, eu entendi Pessoalzinho, vou ver com o tempo Tá aqui, deixa eu ver Acho que são 10 minutos ainda Hum, não deu tempo ainda Ei, você veio de paleto? Sim, eu vim de paleto Ah, tem água pra você Recebi uma encomenda do professor caralho Ok, obrigado E que mandei um abraço pra ele Eu não vou dizer nada Fica quietinho na minha aqui Nossa, dá umas travas Ô, Mouse, o que foi que eu te disse? Não, até parece que eu vou passar na graminha ali Até parece, acho que eu sou o que? Só dá umas travadas monstras aqui Meu Deus, é o gravador, tá? Não é meu PC Eu juro que não é meu PC É o gravador Porque esse jogo aqui Ele roda lisinho No meu PC Ele roda qualquer jogo do mundo Você roda GTA V No mínimo, do mínimo Roda Mas roda, no mínimo Mas, né? Fazer o que? Até músico lento, olha só Oh, tutosa Como está meu velho Pokémon? Bem, parece que está crescendo cada vez mais Ligado a você Ai, que delícia Você parecer Você parecer Um ótimo treinador Porque Você parecer Você, ó Você parecer um pouco Um treinador Ótimo Você parecer Um ótimo treinador Pokémon Que bosta É, transição mais horrível O que? Tem algo pra mim? Tenho Entreguei o Oksparcel Oh, isso é uma Pokébola personalizada Obrigado Vovô Quase esqueci Por que me chamou? Oh, sim Tenho pedido a vocês dois Sobre a mesa Vocês podem ver Minha invenção A Pokédex Ela registra dados dos Pokémons Que você viu Capturou É uma super enciclopédia Legal Totosa e rival Leve Estas com vocês Totosa recebeu A Pokédex Do professor caralho Oh, só olhando Só olhando Você não obterá Dados detalhados Dos Pokémons Deve pegá-los Para obter dados Completos Aqui estão Algumas ferramentas Que ela captura Pokémons Totosa recebeu Cinco Pokébolas Totosa colocou As Pokébolas No bolso De Pokébolas Quando um Pokémon Selvagem Aparece É fácil Mas eu jogar Uma Pokébola Para tentar Pegá-lo Isso nem sempre funciona Um Pokémon Selvagem Pode escapar Eu preciso ter sorte Quero que faça Um guia De todos os Pokémon No mundo Esse foi meu sonho Mas estou velho demais Não posso mais Realizar meu sonho Peço a vocês Que realizem meu sonho Vamos Essa é uma grande É uma grande façanha Para a história Pokémon Certo Vou deixar tudo comigo Totosa odeia isso Mas você Não será necessário Vou pedir um mapa Da cidade A minha irmã Vou falar Para ela Para não te dar um dano Nenhum Tacanagem Depois dessas E se preocupe De estar em seguir Tá travando muito o áudio Não sei porquê Tava lisinho antes Olha a irmã Do rival Por favor Pediu-lhe para fazer Uma missão Que preguiçoso Ele E se irá ajudá-lo Totosa recebeu O mapa da cidade De Deise Nossa Não sei o nome Deise Totosa colocou O map No item-chave Obrigado Deise Você pode usar O map Para ver onde você Está Checar nomes Lugares Ai Deise Vem cá Vem cá Eu sei que eu sou uma menina E você também é uma menina Eu sei que eu tenho 10 anos E você deve ter quantos Uns 7 Uns 6 Mas vem aqui Vem Vou te ensinar Como é que Como é que se captura Uma bola Uma pokebola Aqui Vem cá Vem Você não quer passar A língua no meu Na minha Na minha Na minha Xeninha Você não quer Você não quer colar o velcro Comigo Vem cá Vem Ah você não quer Olha mas que casinha É fraga Cadê a sua parte de cima Como é que eu sou No seu quarto Ué Tem duas Tem duas entradas Aqui Tá vendo que tem a parte de cima Também do quarto Mas cadê a entrada lá Não sei né Vem pessoal Isso que eu queria mostrar Para vocês Esse aqui é o Pokémon FireRed Disponível para o Game Boy Advance Então se vocês querem série Querem que eu continue Essa delícia Aqui ó É só vocês falarem Deixem seus likes Bonitinhos Marotos Aí Quanto mais like Tiver aí Mais eu vou saber Que vocês querem mais Mas você precisa descansar E é isso aí né pessoal Se gostou Deixa o like Favorito Porque isso vai ajudar Muito na divulgação Desse vídeo E se não é inscrito Por favor se inscreva Para esse meu vídeo E esse canal E a minha mãe Que tá querendo me curar Não é possível Ah tá Obrigado por não terem visto E Temos que pegar Esse eu sei Pegá-los Eu tentarei Ah canso Parei Adeus Tchau 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 Tchau